Hora de falar de parceiras muito queridas, muito fiéis, muito amadas no Amazonas S.A. Vamos começar com Iris Tavares, essa grande empreendedora da moda do estado do Acre, que sempre trouxe marcas exclusivas, reconhecidas nacional e mundialmente. Então você confere aí este look e odisse no seu vídeo, essa calça maravilhosa, muito bonita, de couro sintético e odisse, coleção outono-inverno e também essa blusa com os tons bronze, com um detalhe muito bonito de brilho, que está super em alta, está aí, peças lindas. E Iris Tavares me veste sempre neste programa, nas matérias em que você me vê, eu estou de Iris Tavares, beijo grande. E um beijo muitíssimo especial para a Silvane Gadelha, que esteve em evento Gold Skill, recente em São Paulo, e dá uma olhada nas peças lindíssimas que a Silvane trouxe para mostrar para você e presentear a sua mãe. Olha, isso é apenas um aperitivo do que a Silvane trouxe de novidade Gold Skill para você presentear a mamãe no Dia das Mães. O telefone da Silvane está aí no seu vídeo, faça contato. E é uma super dica para deixar a sua mãe super feliz, então aproveite, Silvane Gadelha, Iris Tavares, dicas excelentes para o Dia das Mães. Também o Divino Toque, que tem um toque divino ao cuidar dos meus cabelos, da minha maquiagem, do meu corpo. Enfim, o Divino Toque tem profissionais competentíssimas. Beijo grande para a Lilian, que fez a minha maquiagem, para a Cássia, que cuidou da minha escova, arrumou meus cabelos, para a Cíntia, que sempre faz as mechas que todas as loiras adoram, né Cíntia? E para a Érica, que tem ali equipamentos de ponta para depilação definitiva, para fazer aquela drenagem tão especial, que faz tanto bem para nós, mulheres e homens também. Então é uma equipe completa. E tem também o Ian, que faz cabelo e maquiagem super bem e é muito querido por todo mundo. Beijo para essa equipe multidisciplinar, sensacional, querida, amada, e que tem foco nas coisas de Deus. Quero dar uma dica. Se você quer ajudar entidades que cuidam de pessoas com dependência química, pois é. A Cássia e a Érica são responsáveis por uma casa de apoio a mulheres e crianças dependentes químicos. Então, está aí o telefone no seu vídeo, faça contato se você quer ajudar, inclusive indo para lá, tocar violão, fazer um doce, conhecer essas pessoas, se relacionar com essas mulheres e suas crianças. Gente, é um trabalho lindíssimo que a gente ainda vai mostrar aqui no Amazonia S.A. para vocês. Mas eu já estou avisando de antemão, já está perto do Dia das Mães. Essas mães e suas crianças que sofrem diretamente com a dependência de suas mães, precisam da nossa ajuda. Então você pode ajudar. Beijo grande para toda a equipe do Divino Toque. E uma dica sensacional para quem adora frequentar o Salão de Beleza e ficar sempre linda, no mês das mães, o Divino Toque está dando 30% de desconto em todos os serviços de quarta a quinta. Então, quarta e quinta-feira você vai no Divino Toque e todos os serviços têm 30% de desconto, exceto unha. Então faça contato, o telefone está aí no seu vídeo e aproveite. Mês das Mães tem desconto com pagamento em dinheiro no Divino Toque, 30%, para você aproveitar e ficar linda ou lindo, vai Divino Toque. Daqui a pouco a gente volta com mais Amazônia S.A. para você. Claro que você fica aí com a gente, porque no próximo bloco você vai chorar junto comigo e com ele. Manoel Maria Paim se emociona no perfil do empreendedor, contando a sua belíssima história. Não sai daí! Manoel Maria Paim se emociona no sistema. Obrigado.